A CIDADE NO BRASIL 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 Contigo, o que deves senti-me? Voltaste, depois amaste-me? Eu quase não sei cantar, se tu não estés, serei um lado. Voltaste, já não me queixo, não grito, és o verso mais bonito deste meu feio acabado. Voltaste e não voltaste. O passado é passado e para que lembrar agora? Voltaste, voltaste. Queria-me lá saber da vida. Quando dorme-se no lado da vida. Dorme lá fora. Voltaste e quero lá saber da vida. Voltaste, quero lá saber da vida. Quando dorme-se ao meu lado na vida. Dorme lá fora. Eu聴i-me lá fora... Descubri e ítima E raiolão e me ligar cada vez. Floreio e me darei aqui... E se ela não sabia, quem é que tem um abraço? Ela chegou com chá e naquela senhora Ela cantou para escutar o seu lamento E foi então, por vergonha ou por loucura Senti não estar à altura Ela esperou, ela cantou Como se me faz namorar E eu conheço a minha voz dentro de mim Porque eu não sou, nem vou ser Rosa Maria E não sei se sabria Cantar assim, numa noite em que fez frio Fui cantar ao desafio, mas não cheguei nem Não sei ser o que não sou E da forma que cantou A Rosa fez-me chorar Mas então, que ela já estava de saída Sem aceitar os parabéns de algum purista E eu percebi que a Rosa ficara sentida Porque ao dar-me por vencida Fui mais fadista Pela manhã, percorri toda a moraria Para lhe pedir que me perdoe eu ter falhado Mas na verdade, a minha voz amudecia Sempre que a Rosa Maria Cantava o fado Numa noite em que fez frio Fui cantar ao desafio E voltei de lá sem nada Um de vocês Vai dizer à Rosa Maria Que eu não volto à moraria Para cantar à desgarrada Numa noite em que fez frio Fui cantar ao desafio E voltei de lá sem nada Um de vocês Vai dizer à Rosa Maria Que eu não volto à moraria Para cantar à desgarrada